Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou ensinar para vocês como instalar os drivers de áudio usando os driver pack, tá bom? Solution, eu vou usar o 13. Vamos ver aí se ele consegue baixar pelo menos os drivers de áudio e vou estar ensinando para você passo a passo como é que funciona, vamos lá. Primeiramente eu vou aqui no painel de controle e aí no sons fala dispositivo de áudio, eu vou usar um bem antigo que é o XP, pode ver aí que não tem nenhum das propriedades de sons e dispositivos de áudio não tem nada instalado, beleza. Vou voltar e vou aqui ó, no meu caser que eu já tenho todos os meus programas, eu vou usar aqui, deixa eu ver documentos, eu vou usar o drivers pack 13. Vamos ver se eu consigo achar aqui no 13, né. Se eu não conseguir achar no 13, o voo no 12. Vamos lá. Vou apertar um pause aqui, pessoal. O sistema está carregando. Um dos melhores sistemas de instalação é um driver pack Solution 13. Ele é muito bom, muito bom mesmo. Vamos lá, os drivers não foram instalados, beleza. Eu vou em instalar. Vou na primeira opção instalar e pode ver aqui que eu já vi a placa de som e a placa de vídeo. Vou instalar em instalar em instalar e vamos lá. Ó. Vamos aguardar aí um momento aí que agora vai... Tá vendo que tá detectando aí a placa de som. Já a primeira opção tá em Realtec AC97 Audio for Via. A primeira opção é o R-Audio Controle. Primeira opção. E aí, agora vem essa mensagem. Instalação de Wider. O software que você está instalando para esse hardware, o Realtec AC97, não passou do teste do Locotipo, né, do Windows, que verifica sua compatibilidade com o Windows XP. Bom, a continuação da instalação desse software pode prejudicar ou desestabilizar o correto funcionamento do sistema no momento ou no futuro. Bom, eu vou colocar parar a instalação. Ele vai continuar. Vamos lá. Eu já achou outro. O Avance AC97 Audio for Via. Vamos ver se esse vai instalar. Eu vou lá na propriedade de som, né, ó. Vou aqui na propriedade de som. Por enquanto nada foi instalado. Vamos aguardar aí que esse som seja instalado. Na verdade é que quando eu abri o sistema no driver SPAC 13, houve quatro tipos de driver para poder ser instalado no sistema XP. Não foi recusado. Agora já vem o segundo. Ó, não instalou o terceiro. Agora já vem o terceiro. Não instalou o segundo, já vem o terceiro. Pode ver lá que é o Vini AC97 Code Combo Driver, ó. Já achou. Tá vendo? Estalou o segundo, pessoal. Não instalou o terceiro. Tá bom? Isso aí vai ser... Aí, ó. Recusou. Vamos ver se volta. Voltou novamente. Agora já vai para a placa de vídeo. A placa de vídeo dele é um via S3G Unicrome Pro, que é o IGP. Vamos aguardar aí. Vou colocar aí o software que você está instalando para esse rider. Não passou no teste. Parar a instalação, que é o certo você usar esse tipo de processo. Bom, o processo foi terminado agora. Tá bom? Agora eu vou reiniciar o sistema e vamos testar o som. Vamos lá. Posso usar em atualizar? Não. Não agora. Primeiro eu quero só reiniciar o sistema agora. Vamos ver se tudo deu certo agora. Vamos ver se tudo deu certo agora. Vamos ver se tudo deu certo agora. E aí, pessoal. Vou instalar o som. Vamos aqui no painel de controle. Tá aí, ó. Perfeito. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, compartilha e até a próxima.